E hoje é dia de ver lançamento aqui na Iber e a gente já tá louca por uma cor, por uma modelagem diferente, não é? É impressionante como essas estações tão definidas que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul são boas, porque a gente cansa de uma vibe e vai pra outra, não é? E hoje eu vou mostrar lançamento pra vocês, mas eu quero lembrar que a Iber ainda tem algumas peças em promoção, são três araras assim ó, imperdíveis, com preços fixos de R$80, R$150 e R$220, peças super usáveis e com a qualidade que só a Iber tem. E eu vou começar ó, pelo nosso pretinho, só que esse aqui não é um pretinho tão básico, olhem que macacão maravilhoso, todo em crepe, ele tem uma manga cavada e uma manga só de um lado, olhem que peça mais sofisticada e com esse transpassado aqui, que fica bem, deixa a gente alongada, chique, um macacão desses vai a qualquer lugar dependendo do acessório, ele pode ir pra rua de tênis durante o dia, num final de semana, pra gente passear, ou com uma sandália metalizada, à noite ele vai a qualquer lugar. Bom, ainda falando em macacão, olhem este aqui também, lindo, esse aqui é um chifon, tá? Com a alça toda bordada, muito sofisticado, não é? Olhem que peça linda, essa peça aqui vai até um casamento. Ele tá muito chique, é uma peça bacana pra ter, agora pra encarar a primavera, verão, daqui a pouco começam as festas de final de ano, esse é um coringa, que vale a pena ter. É claro que não pode faltar um vestido lima no nosso guarda-roupa nesse verão. O lima realça o bronzeado, ele levanta o astral, e olhem o que é este vestido, bem fluído, bem solto, pra usar com uma rasteirinha, com uma sandália. Olhem que bárbaro! E a gente que regula o degote, a fenda. E isso aqui, ó, gente, essa modelagem, dá pra qualquer tipo físico. Ele vai bem, desde aquela mulher que é bem magrinha, até aquela que é mais cheinha. Então, fica maravilhoso. Aqui, uma outra paixão, que é esse fluído aqui, estampado. Eu adoro vestidos, assim, pro verão, bem soltos, desde cima, que ele tem um leve franzidinho, tá? E com um babado embaixo. Esse vestido aqui, pra tu colocar com tamanco, uma bolsa de palha, chiquérrimo, né? Ele vai a qualquer lugar do verão, porque ele tá muito maravilhoso. Aqui, nós temos um broderie. E esse aqui, ó, ele tem um elástico na manga, que dá pra usar tanto ciganinha, quanto com o ombro no lugar. E é um vestido lindo de morrer. Olhem aqui a manga. A manga não tem forro, então fica os buraquinhos do broderie, tá? E é um pretinho lindo, não é? Pra gente jogar daí com os acessórios coloridos. Fica maravilhoso. Bom, aqui, já que estamos falando em vestido, mais uma estampa bem tropical, linda. Olhem que lindo. Isso aqui é um fluíte, tá? Que é aquele tecido mais geladinho. Ele tem uma manguinha, que dá toda uma graça e um decote redondo, que também fica super bem. Aqui, a mistura do preto com o lima, que eu adoro. Um listrado bem... Assim, ele não é nem na horizontal, nem ele é bem variado, nem na vertical. Então, ele tem listrado nos lugares certos pra gente ficar com a silhueta bem alongada. E contrastando com essa cor bem vibrante, que vai estar tão em alta no verão. Mais um estampado, agora é no midi. Esse aqui com essa cava americana, tá um luxo, né? E o que são as cores desse vestido? Olha aqui. Isso aqui, tu botar com uma bolsa nesse verde bandeira aqui, tá incrível, né? E chique. E pra aquelas que gostam de marcar cintura, também, ele fica alinhadíssimo. Essa aqui é uma peça que eu pedi pras meninas separarem, porque eu acho super usável. Que vai por cima de qualquer roupa. Que é esse casaco aqui. Quando tu quer colocar um ponto de cor, não tem como tu colocar na terceira peça, que é maravilhoso. Pra quem não gosta de usar a base colorida, usa a base mais escura e larga uma cor por cima, que fica lindo. Essa cor aqui fica maravilhosa com preto, com marinho, com marrom, enfim. Com qualquer base escura, ela cai super bem. Bom, este aqui também é um dos meus preferidos em broderia. É um conjunto, tá? Então, ele vem com a blusinha. Deixa eu abrir aqui, pra gente ver que é uma regata. A camisa e a calça. Lembrando que essas três peças, a gente usa elas separadas tranquilamente. E olhem aqui, ó. Também, se tu tirar a camisa, tu tem a ideia até de um macacão pro verão. Então, são três peças muito usáveis. Uma camisa dessas, tuza também, com preto, com jeans. E a calça, nem se fala. Então, é um conjunto que vale muito a pena, porque ele pode se transformar em muitos looks legais, tá? Com aquilo que a gente já tem em casa. Aqui, mais uma calça soltinha, super bonita, com o casaquinho. E as meninas fizeram uma composição com essa t-shirt mais arrumadinha por baixo. E ela pode ser usada também com esta aqui. Olhem que graça esse conjunto. Larga uma bolsa marinha, uma bolsa branca, fica lindo, né? E pra finalizar, nós vamos pra essa estampa em fluite. Eu adoro peças assim, que fazem um conjuntinho, que fica tipo um macacão e depois tu desmembra. E essa calça aqui tá incrível. E ela pode também combinar com esta blusa, que tem menos estampa e a lisa atrás. O que acharam? Estão lindas as peças, não é? Mas isso aqui é só uma amostrinha do que a Iber tem de lançamento. Não esqueçam que tem a promoção também. E nós esperamos vocês aqui.